Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Adriana, sou do canal Delícia Fernandesite. Galerinha, hoje eu vou fazer uma salada de repolho cremosa. É simples, rápido de fazer. Gente, é muito simples de fazer. Galerinha, antes de mais nada, quem não conhece meu canal, vem conhecer, vem fazer um tour no meu canal, ele tem de tudo um pouco. Quem não conhece, aqui embaixo, está escrito assim, escreva-se em vermelho. Você vai lá e aperte todas, tá bom? Agora, bora lá. Vamos usar, aqui ó, é um repolho pequeno, que eu utilizei. Se vocês quiserem levar a receita, pode ser também. Cheiro verde a gosto, meia lata de ervilha, vocês podem colocar milho também. Aqui é meia cenoura ralada, aqui eu tenho cebola ralada e tempero completo, sal e alho. A gente vai usar meio potinho desse aqui de maionese e 100 gramas de creme de leite. Agora, vamos lá, vamos mostrar os ingredientes. Vou colocar esse aqui primeiro, né? Não vou colocar muito sal, né? Porque o maionese já tem sal. Misturar tudo. Bem misturado. Se vocês quiserem colocar, é, queijo mussarela, presunto, tá? Fica a critério de vocês. Eu já não vou colocar, tá bom? Fica muito bom. Uma ceia de Natal, um churrasco, tudo de bom. Olha, misturei tudo, ó. Tá vendo? Ficou bom de sal. Agora eu vou pegar o meu repolho, né? Se vocês quiserem dobrar a receita, né? Fica a critério de vocês. Eu não vou colocar muito, não. Porque é só duas pessoas. Agora eu vou misturar tudinho aqui, ó. E já vou. Se precisar colocar mais maionese, eu falo pra vocês. Galerinha, prontinho. Ficou muito bom. Coloquei mais de uma colher de sopa de maionese. Eu gosto bem, assim, bem cremoso. Eu não gosto muito seco, não. Tá bom? Galerinha, esse foi o vídeo de hoje. Quem gostou, deixa like, inscreva no canal, compartilha com seus amigos. Vocês podem também fazer na ceia de Natal, que fica tudo de bom, galera, ó. Simples, fácil, rápido de fazer. É tudo que a gente tem em casa, né? Por ano que alguém não tem em casa, vai ser a maionese, né? Mas é de tudo que tem em casa. Você faz, ó, no churrasco, na ceia de Natal, tudo de bom e delicioso. Tá bom, galera? Galerinha, fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Ah, vou deixar tudo aqui que eu usei na descrição do vídeo. Se vocês quiserem dobrar a receita, só dobrar a receita, né? Tem mais gente, tá bom? Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Obrigado.